Vem dançar E se alguém quiser tentar nos separar Não vou deixar, não deixo não Eu aproveito pra mostrar o nosso amor E o beijo eu vou te dar Olha e volta, todo mundo tá de olho em nós Vendo o nosso amor, eu te amo Tu me amas, é o amor maior que há E se alguém quiser tentar nos separar Não vou deixar, não deixo não Eu aproveito pra mostrar o nosso amor E o beijo eu vou te dar Vem dançar Toda noite vem dançar pra cá Até me cansar, vem cansar Divertir-se até amanhã chegar E se alguém quiser tentar nos separar Não vou deixar, não deixo não Eu aproveito pra mostrar o nosso amor E o beijo eu vou te dar Olha e volta, todo mundo tá de olho em nós Vendo o nosso amor Eu te amo, tu me amas, é o amor maior que há E se alguém quiser tentar nos separar Não vou deixar, não deixo não Eu aproveito pra mostrar o nosso amor E o beijo eu vou te dar E o beijo eu vou te dar